para alguém vai servir esta colocação, Deus vai acelerar o processo você foi fiel até aqui, você chegou agora no campo de Boaz, no campo da agilidade antes que termine 2023, se prepare, porque vem surpresa de Deus para a sua vida vem surpresa de Deus para a sua casa Deus vai acelerar o processo porque através dessa aceleração ele tem um propósito vai se acontecer o que ocorreu na casa de Obed-edom o que Abinadab não viveu em 20 anos, Obed-edom viveu em 3 meses receba essa palavra esta noite e adore ao Senhor os próximos 3 meses serão meses de prosperidade, de agilidade e de bênção de Deus sobre a sua vida se você pode, glorifique ao Deus que fala com você esta noite você chegou no campo de Boaz você chegou no campo da rapidez, no campo da agilidade e se prepare porque se a expectativa era viver do que ia sobrar na colheita